Música Está sendo um super prazer, uma grande oportunidade, porque principalmente a gente consegue ver o sorriso das crianças, elas participando, elas se aproximando do mundo da leitura. Música Eu adorei o formato da Flup, o modo como acontece, e eu não imaginava que houvesse essa distribuição de acontecimentos literários de uma maneira assim tão autêntica. Música Música É definitivamente não o mesmo que qualquer outro festival que eu vi. Eu acho que é apenas a vibranção da favela que se foi criada no festival. Então, é completamente diferente do que eu esperava. Eu acho que a gente vive num tempo de obscurantismo, né? Que a gente tem muita informação, mas as informações andam meio truncadas e muito tendenciosas. Então, eu acho bacana a gente ter esse espaço de ouvir vozes tão diferentes, de pessoas que estão pensando coisas diferentes e falando para públicos diferentes. Música O slam, ele tá se propagando, né? Pelo Brasil. Então, é interessante quando você pega pessoas de estados distintos e traz para o evento, e de uma certa forma traz visibilidade para a palavra do artista, né? E conseguir fazer com que a minha poesia, com que a minha palavra, com que o meu protesto, com que o meu manifesto chegue em outras pessoas, é grandioso, assim. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti